A parte 3 voltando para casa, eu não vou ficar parando o vídeo para não sair, vocês já sabem dessa história né E eu tive que parar de novo porque o negócio saiu Eles já estão chegando em casa né, então vamos lá Chegaram, estamos entrando em casa Estou bem, estou bem, estou bem Nossa, que calor! Quarto! Que calor! Nossa! Mãe, tô muito quente! Muito quente! Vamos, crianças! É muito calor mesmo! Troquem de roupa! Toma! Isso! Pronto! Nossa, que calor! Demais, meu irmão! Demais, que calor! Quente da quentura! Quente do aquecimento! E... Tchaca! Quente da quentura! Do aquecimento! Meu Deus! Meu Deus! Pronto, crianças! Agora eu vou me trocar, porque eu também quero me trocar! Ótimo! Meu Deus do céu! Vamos, crianças! Vamos lavar a roupa pra você ficar aqui! Agora temos que arrumar tudo isso! Isso aqui, claro, que vai ficar no banheiro, né? Desculpa! Criança! Vamos! Eu vou arrumar essa bagunça! Vamo! Oi, filha! Vamo! Tchau! 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 Nossa, que susto. Filha, toma o seu negócio. Não sei se isso, não. Não, deixa eu ir embora. Ai, não cabe no meu arrumar isso, mãe. Não deixa em qualquer lugar. Essa mala. E lá, toma a tua mala. Sei que arruma depois. Os leites aqui. Essas tiaras, tal. Um pote que eu ganhei de pinte, nossa. Mais uma tiara. Nossa, que minha mala, né? Coisa, mais coisas. Isso aqui é mala pro meu alívio que arrumou ela também. Isso aqui é mala das crianças. Tá bom. Outro cômodo agora. Ai, meu Deus. Cheguei, cheguei. Chegando. Colocar tudo ali na caixa mesmo. Depois, outro dia, outra data. Eu arrumo isso. Porque hoje, eu só vou relaxar. Deixa eu deixar o chapéuzinho aqui na minha maquiagem mesmo. Chapéuzinho na minha maquiagem não, querido. Criança, acho que o chapéuzinho. Ai, meu Deus. Juntos que eles arrumaram esse chapéuzinho. Ai, meu Deus. Pronto. Até aqui. Ok, só tenho roupa de frio. Ok, só tenho roupa de frio. Vou botar essa roupinha aqui. Só que não é o que eu preciso. Tá bom. Tá deixando ele ir. Ai, pronto. Já arrumei. Ótimo, ótimo. Tudo ótimo. Tenta aqui um pouco. Vai arrumar minha mala. Canetinha. Note. E o arquinho. Minha roupa. Minha busca. Toma, mãe. Toma, mãe. Tudo toma, mãe. Tudo toma, mãe. Para. 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 Nossa, tudo arrumado. Tudo pronto. Arruma ela. Pena aqui agora. ai meu deus do céu ai meu deus do céu ai hoje daqui que está um calor liga tudo, olha que as blusas O pai por perto tem um trago É isso rapaz Vamos sentar aqui um pouquinho Que vento bom Tem alguma coisa aqui? Que isso? Vamos ter trajo Vamos jogar a superminhada Rapaz O trem é muito roxo Vamos guardar aqui aqui dentro dessa bolsa isso aqui é importante é só chover olha o barulho da chuva não é uma coisa ai só tô demigindo não tá onde é? tava em lugar da minha roupa ah tá bom ai meu deus onde eu coloco isso? vou colocar aqui aqui nem pra guardar a roupa vai ser tem que organizar isso tem que organizar isso eita cara eita aqui 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 não tá não tá aqui tá e aqui O que é que a gente tá fazendo aqui? Isso aqui é pra eu guardar em outra coisa. Tá bom? Ó, lá em cima. Onde que eu guardo esse sabão? Que o que é que a gente tá fazendo aqui? Eu vou pegar aqui e vou pegar aqui. Ai, eu vou pegar aqui. Ai, eu vou pegar aqui.